É possível saber se a atual situação geopolítica, com pelo menos três focos de confusão, pode ser usada pelos humanos e os demais seres para espalhar o desentendimento a ponto de entrarmos em conflito planetário? Se sim, em qual proporção? O que ele está chamando de conflito planetário é uma guerra mundial? Infelizmente, na espiritualidade existe uma prontidão. A espiritualidade não tem certeza absoluta dos fatos. Ela lida com as possibilidades e com o volume que as coisas vão tomando. Qual o problema? O Woodrow Wilson colocou em prática, nos anos 1917 e 1918, Woodrow Wilson era presidente dos Estados Unidos. Logo após a Primeira Guerra, ele conseguiu pôr em prática um sonho de Immanuel Kant. Immanuel Kant é um filósofo que viveu no século XVIII e ele foi o primeiro a sonhar com um lugar onde pudesse existir a descompressão entre as nações para evitar a guerra. Um lugar onde as nações pudessem se encontrar antes de ir para a guerra. Kant sonhou com isso. O Woodrow Wilson criou a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. A Europa ferrou com isso tudo. Veio a Segunda Guerra Mundial. Churchill, desculpa, Roosevelt, criou a ONU depois da Segunda Guerra Mundial. George Bush, na invasão do Iraque, pisou na ONU e se colombou com a ONU. A ONU não serve para mais nada. Hoje nós não temos esse lugar em que se possa provocar uma descompressão das tensões. O lugar que existe não tem o prestígio que ele precisa. Não tem, porque tem a lei de veto dos superpoderosos que têm armas atômicas. Então, assim, nós não temos mecanismos de descompressão mais. O sistema de freios, de pesos, tudo foi para o espaço. Qual é o problema? O problema é que, pelo menos até o ano 2007, existiam pessoas inteligentes nos Estados Unidos e na Rússia que diziam que essa questão da segurança mútua assegurada nos impede de ir à guerra. Só que de 2007 para cá, uma turma do Partido Conservador dos Estados Unidos, o Republicano, passou a difundir uma crença que os Estados Unidos conseguem destruir a União Soviética, ou melhor, a Rússia, antes da Rússia destruir os Estados Unidos. E não consegue. Mas até hoje, ano 2024, tem os neoconservadores dos Estados Unidos que acreditam nisso e um bocado de babaca na Europa que também acreditam nisso. Qual o problema? O problema é que ninguém consegue mais fazer com que essas pessoas desistam disso. Eles acreditam nisso e o mundo inteiro passou três anos se armando e hoje todos os navios de todas as frotas, da China, que é a maior frota naval, da Rússia, dos Estados Unidos, todos estão prontos para a guerra. Tudo que é artilharia pesada, tudo que é avião, tudo que é exército, todo mundo se preparou. Então, a compressão é total. E na hora em que nós olhamos para os nossos líderes mundiais, lá atrás, Rui Barbosa disse, com o crescimento, com o êxito, com o triunfo das nulidades, o êxito da desonra, o crescimento da injustiça e o agigantamento dos poderes das mãos dos maus, o ser humano iria desanimar de ser honesto, iria ter vergonha de ser honesto, iria rir. Então, assim, nós chegamos... Rui Barbosa foi quem disse isso. Iria rir-se da própria honra. Não tem mais jeito, cara. No sentido de que não há líderes que promovam a descompração. Deus vai me salvar? Só se for. Porque, se não, há mais opções. Então, é muito difícil que não aconteça. Deus já se meteu em algum momento? Nunca. Então, não vai ser agora, né? Pois é, cara. Esse é o problema. Então, ou surge algo novo... A gente sabe o nome desse Deus puro? Ninguém sabe. Tá bom. Ou surge algo novo, milagre, alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser um puta problema ambiental que faça com que todo mundo recue. Então, assim, talvez um meteoro que venha destruir a Terra, um problema ambiental que ferre, algo maior do que a nossa própria estupidez, não deixe que a nossa estupidez siga adiante. Então, assim, eis o quadro que nós estamos vivendo sob a perspectiva de quem nos observa do mundo espiritual. É dramático, é drástico. Enquanto isso, bilhões de seres humanos têm absoluta certeza que Deus vai resolver tudo no final. Se permitem fazer todo tipo de traquinagem, corrupção, com a certeza de que Deus no final resolve. É choque de realidade que nos espera. E assim, você falou que os outros deuses, eles sacaneiam a gente que a gente veio da lama, os outros seres. É isso mesmo? Tá. Mas não é verdade, pelo visto, já que a gente é, de certa forma, imortal. Essa influência... E esse corpinho mortal. E esse corpinho mortal. Mas esse espírito que me influencia e que me... Esse não veio da lama. Esse não veio da lama. Não. Esse... Então, esse está em pé de igualdade com os outros caras, da outra realidade? Ou não? Seguinte. Para a gente entender melhor isso aí, a gente teria que usar o conceito de Matrix. Matrix seria uma espécie de uma... De um videogame, de um jogo que você cria. Ela acha que Matrix é meu filme favorito, você é um anjo. Então, ali dentro tem avatares ou figuras que agem na pílula azul e pensam que aquilo ali é a realidade e vivem... Só que fora da Matrix tem figuras apertando lá computadores que influenciam as pessoas lá dentro. No âmbito da realidade em que a gente vive, faixa material, esses corpos, isso aqui seria Matrix. Fora da Matrix vamos entender a espiritualidade. Não é tão simples assim, porque tem esse universo vizinho que é uma outra história. Mas imaginemos, então, que quem está fora da Matrix seriam nossos espíritos. Então, esses espíritos foram, entre aspas, feitos à imagem e semelhança de Deus, o puro. Deus o puro. Não é Javé. Quem está dentro da Matrix, aí porta o código podre definidor à imagem e semelhança desse ser aduentado que é Javé. Tá. A gente teria que fazer essa distinção. Então, o nosso espírito guia, ele é criado pelo Deus o puro. Segundo o que Krishna explicou no chamado Uttaragita, o Mahabharata, em um dos seus capítulos, tem lá o Bhagavad Gita, que conta uma conversa de Krishna e Arjuna quando eles eram jovens. Mas o Uttaragita é uma outra Gita, ou seja, é uma outra canção do Sr. Krishna ensinando a humanidade, e conta uma conversa de Krishna e também de Arjuna, mas quando eles estavam velhos. Aí, aqui, Arjuna pergunta a Krishna, mas Krishna, o que é um ser? O que é um ser humano? Aí, Krishna, então, pela primeira vez explicou o que se chama Constituição Setenária do Ser. Setenária no sentido de sete. Então, Krishna estava dizendo, ó, são sete corpos que constituem um ser. Esse corpo físico e mais seis. Aí, Krishna dizia, existe uma tríade imortal composta por um corpo átmico que eu, Krishna, achava o Deus supremo. Ou seja, do jeito que eu posso tirar uma célula do meu corpo, e esta célula vai servir de base para a clonagem de um outro ser, É como se o Deus, esse Deus amoroso, retirasse de si uma mônada, que a gente chama de alma, o corpo átmico. E, segundo Krishna, essa porção perfeita, o corpo átmico, foi investido por dois envoltórios espirituais chamados búdico e manásico. Então, o corpo átmico, búdico e manásico compõe a tríade imortal, que é o que a gente chama de espírito ancorado na alma. Nossa, mas isso é muito complexo. Isso aqui é a vida espiritual, está fora da Matrix. Mas para que isso consiga grudar nesse corpinho aqui dentro da Matrix, o espírito já encarnado nesse corpo, foi necessário, então, a turma criar esses três fantasminhas, que correspondem aos três corpos que, junto com esse, formam quatro, que é o quaternário inferior, dentro da Matrix, mais ou menos, e fora da Matrix, os três. Então, essa é a constituição setenária. Entendi. Só que esses três fantasminhas a gente não vê. Então, eles estão em outros níveis subjacentes à nossa realidade, mas que não correspondem necessariamente ao nível espiritual fora da Matrix. Mas como eles compõem a gente, algum tipo de contato, a gente tem, ainda que sem consciência. A cada instante, tudo isso pulsa. O eu humano consegue controlar os seis, não o sétimo, porque o corpo átmico seria a presença do sagrado em cada ser. Aquela saudação namastê significa o sagrado em mim saúda. Isso refere-se ao corpo átmico, que é essa parte perfeita que está no espírito de cada um de nós. Então, Krishna explicou desse jeito. E parece que é assim mesmo. Qual o detalhe? É que quando esse corpo morre, os três fantasminhas também deveriam morrer, porque na hora em que o óvulo foi fecundado por um espermatozoide e surgem o zogoto, esses três fantasminhas surgem ali e eles surgem para permitir que o espírito lá de fora da Matrix se imante. Aí está feita a ligação. Esses três fortes... Isso acontece... Você faz ideia de... Alguém já te contou nessa fofocahada qual é o momento que o espírito se liga? Cerca de três horas depois que um homem e uma mulher transam, milhões de espermatozoides do pai estão nadando na trompa de falope da mãe e se dirigindo ao óvulo. Nesse momento, quando a encarnação é organizada, o que significa encarnação organizada, fulano vai encarnar. Entra na filha. Aí arranja pai e mãe, blá, 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 então pai e mãe nascem, pai e mãe transam, então tudo isso foi organizado. Aí nessa hora aproxima-se uma equipe espiritual com aquele espírito que vai nascer filho daquele casal e na hora em que esses milhões de espermatozoides estão nadando e se aproximando do óvulo, um certo espírito médico espiritual, com a visão de raio-x, ele verifica qual daqueles espermatozoides tem o código genético, que tem a melhor dose de compatibilidade com a bagagem espiritual do espírito que vai nascer. E para eles isso é tudo ciência. Sim, ciência. Tudo isso é ciência. Não é fé, não é religião. Para eles não é mágica, é só ciência. Isso. Aí esse espírito que é técnico nessa arte dá uma espécie de um passe magnético naquele espermatozoide e faz com que esse seja o que vai fecundar o óvulo e nessa hora o espírito se mata. Isso é algo que eu chamo de encarnação organizada. Tá. E como é a outra? Mas se Tomé e Bebé se encontram no bar, cada um cheirou tudo que tinha direito, bebeu tudo que tinha direito. Aí vem meio desorganizado. Cada um tem 20 espíritos encostados neles ali, curtindo os reflúvios do álcool, do que eles fumaram. Nossa, olha como isso é complexo, cara. A gente ainda nem falou dos encostos. Vai lá. São esses. Daí eles transam. Daí eles transam. Se nessa noite Bebé tiver fértil, um espermatozoide qualquer vai fecundar. Um desses 40 espíritos, do exemplo aqui que eu estou dando, vai ficar ligado naquilo ali. Tomé vai embora. Nem sabe que Bebé engravidou. Aliás, Tomé nem se lembra do nome de Bebé. E Bebé também nem sabe direito quem diabo foi Tomé. Vai saber que está grávida alguns dias depois. Infelizmente, houve uma época na história da Terra, no século passado, que a maioria dos humanos que chegavam era assim. Hoje isso está um pouco menos grave, mas a gravidade continua. Esse é o problema. Alguém que nasce sob essas circunstâncias não tem como ter uma vida produtiva, digna, decente, porque não há nem afinidade com a mãe. Vai ser algo extremamente complicado. Faltou talvez o... O programa encarnatório. Aquele médico, entre as... Faltou a reunião na espiritualidade que se tem antes que quando o espírito vai nascer. Ó, sabe por que eu estou tentando encontrar aqui um pouquinho o que está faltando? Porque a gente está falando de assim, a humanidade existe um tempão. A gente, como você disse, existe um período bem grande que a maioria era desse jeito, meio sem controle. E eu fico pensando que seres tão inteligentes teriam, ao longo do tempo, criado um método de fazer esse sistema funcionar mesmo sabendo que a gente é meio sem controle. E aí eu fico tentando encontrar qual é a paradinha, qual é o ponto que fica difícil de implementar um método que funcione mesmo quando acontece no desespero. E eu chuto que... Cara, ninguém fala comigo. Mas eu chuto que a falta do cara que consegue identificar qual que é o espermatozoide perfeito talvez seja o verdadeiro ponto que impede que as coisas sejam feitas de forma organizada mesmo quando não é organizada. Qual o problema? É a ambientação psíquica, energética, vibratória em torno da mulher. Ah, é mais complexo ainda. Porque não permite que espíritos luminosos possam fazer esse tipo de... Aquela vibe estava ruim e o... Entendi. Tem mãe desencarnada que quer visitar seu filho ou sua filha encarnada. Aí ela vai, vem, vem se aproximando, chega a uns 200, 100 metros do filho, começa a sentir uma caatinga. Aí vai, 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 quer abraçar o filho, mas a fragrância que sai desse quaternário inferior de quem ela ama, não deixa ela abraçar o filho. Porque foi conseguido... Porque a pulsação que sai de certos seres humanos é tão ruim. Se dois humanos se encontram, você não percebe isso muito não, porque a gente aqui, todo mundo se nivela como farinha do mesmo saco. Todos nós somos iguais. Ainda assim tem um santo que não bate. Mas quando é um espírito desencarnado para se aproximar de alguém encarnado, esse espírito sofre. Às vezes não consegue. E o encosto é o quê? O encosto é alguém craque. Que manja, que já sabe lidar. Que assim, qual o problema? Nenhum. Mas todos nós humanos, nós temos uma fragrância espiritual. Esse cérebro produz ondas elétricas a todo instante. E recentemente a ciência descobriu que nós temos um cérebro aqui no coração. Esse aqui é formado por 100 bilhões de neurônios. Esse aqui do coração só é formado por 40 mil células. Isso aqui produz eletricidade, isso aqui produz magnetismo. O que é que um ser humano faz? O ser humano, conscientemente ou não, ele une isso numa pulsação eletromagnética. Aí une os dois. E isso é a fragrância que o ser humano emite para o oceano de elétrons que nos envolve. Do jeito que você chega numa festa de São João e tem lá uma fogueira bem grande, está assando milho. Ah, eu quero um milho. Aí você vai na direção da fogueira e você para a um metro porque o ardor do fogo dói no seu corpo. Quando alguém tem uma pulsação que é de acordo com o que ele pensa e sente, a onda que disso é emitida e essa pulsação é agradável, é uma luz que se acende em você mesmo. Essa luz ou essa fragrância cria um campo protetor que nem um espírito negativo consegue se aproximar a 20 metros de você porque dói nele a sua energia. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.